Opa, Pedrão! É boa, vamos lá! Você primeiro, Pedrão, vamos lá! A primeira, está no meio. É oito! É oito! Letra em baixo, dada para o Vizinhos! Vai no dele! Vai no dele, Pedrão! Vai no dele! Vai no dele! Vamos lá! 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 É vantagem! Obrigado. 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 AASTO CALL. Adult, Purple Belt, Open Class, competitive. Male, Open Class, Purple Belt. Last CALL. Back forward. AASTO CALL. Purple Belt Adult. Nailed. Open Class, competitive. Boa tarde, Lisey, a coordenação número 4. Cooper, guarda-nau. O que é o que é o que é? Brindon, at least we played number 4. Head up, head up Andrew, head up. Head up, head up. Boa! 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 Fabiana Borges and Carrie Lau has come to the podium. Fabiana Borges and Carrie Lau has come to the podium. I'm just joking. He's gonna get it! Don't stop with it! Don't stop! Stand up! Stand up! You won't let go! Don't touch in! Don't touch in! Don't touch in! Fabiana Borges and Carrie Lau with T sausage. Fabiana Borges and Carrie Lau with T sausage in the hands of the podium. O que é isso? 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 O que é isso?